Para conseguir a carteira de habilitação, os candidatos precisam passar por aulas teóricas e práticas, além de fazer os exames para aprovação. E com a chegada do coronavírus, a metodologia de ensino teve-se adequada às novas estabelecidas pelo setor de saúde. O álcool em gel se tornou item obrigatório. Não é permitido frequentar as aulas e os carros sem as máscaras. A motopista também foi reativada com base nas recomendações preventivas. É inerente ao protocolo do DETRAN, com o distanciamento social, com o controle de entrada e saída de alunos, higienização dos veículos a cada aula, higienização da sala a cada aula teórica também, para evitar a aglomeração e manter o distanciamento social. Juliana iniciou as aulas na autoescola há pouco tempo. Percebeu a necessidade de saber dirigir e quer andar dentro da lei. Ela se cuida e sabe que a autoescola São Marcos atende todas as recomendações. Até que eu demorei, até além do tempo, para tirar. Só que eu resolvi, agora nesse momento, tirar a carta, porque eu acho importante, né? Porque dirigir sem carta não dá certo. Então eu aproveitei agora e vou tirar de carro e moto, porque às vezes eu preciso sair para fora da cidade, que nem agora com esse corona, ônibus não tem. Então eu resolvi tirar. Eu carrego álcool dentro da bolsa, mesmo que eu carrego nos lugares que eu vou entrar, eu passo álcool de novo, eu uso máscara. É muito importante você ter a sua segurança, porque se você não fazer a sua parte, acho que isso nunca vai acabar. Além das aulas, os exames teóricos e práticos também já voltaram a acontecer. Esse processo estava suspenso desde março. Uma informação importante é que quem já tem a carteira de habilitação e precisa renovar, não é obrigado a procurar pelo serviço nesse período. Apesar dessa determinação, André ressalta que as clínicas estão preparadas para a renovação do documento. E a autoescola São Marcos oferece auxílio nesse momento. Tinha sido baixada uma deliberação do Denatran, dizendo que os prazos para a habilitação que estivés vencida, desde o dia 19 de fevereiro de 2020, essas carteiras estão com seus vencimentos interrompidos. Quer dizer, as pessoas que tiverem que utilizar os seus veículos e têm a carteira vencida depois do dia 19 de fevereiro, ela pode utilizar normalmente porque os prazos foram interrompidos. Mas as clínicas já voltaram a funcionar, certo? As renovações já voltaram a ser feitas. Então as pessoas que estão com a carteira vencida anterior ao dia 19 de fevereiro, ficar atenta, já procurar a autoescola, entrar em contato com a gente. A gente vai fornecer o número de telefone para vocês virem já com exames marcados, certo? E logo após o agendamento, a pessoa já vai direto à clínica, evitando a pessoa o deslocamento até banco e ouvir até a autoescola sem necessidade. Ela já vai direto à clínica para fazer o exame de renovação. Para quem tem carteira profissional, categoria C, D e E, que tem que fazer o toxicológico, os laboratórios também estão já funcionando, certo? A gente vai deixar um telefone aqui de contato para as pessoas que terem mais informações para evitar deslocamento, certo? Que é o 373-14003 e o 98722-4394. Através desse telefone, a pessoa pode mandar o documento pelo WhatsApp, a gente faz o agendamento e a pessoa já vem com o exame marcado, evita o deslocamento, principalmente as pessoas acima de 60 anos e pessoas no grupo de risco.